Está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. E o jogo já começou. Recebeu em boa posição. Jogou, chutou. Ah, riscou a bicicleta, foi molido, passou perto. Ele não tinha outro jeito para finalizar sem essa acrobacia de circo. E foi bem. Mino Paraíba. Mino Paraíba. Passou pelo marcador. Mino Paraíba. Tentou a metida de bola. Cruzou para a área. Vitor. Vitor. Medida de bola por cima. Isso aqui. Vamos lá? Puxa?